Aí vem os reis do chão, os reis de vendagem, gente finíssima, bolera! O chão tem que continuar, é uma bola tem que jogar Depois da mistura tem que clarear Você tem que parar, parar pra pensar Você só gosta de emoção, todo mundo cabe no seu coração Mas só que meu amor não é pequeno, não Eu tenho que parar, parar de chamar Você é fera, é uma pantera, é zoeira Mas o teu olhar, que tem de sei lá Não tem nenhum poder sobre mim, oh não Não, 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 você é louca Tá todo mundo com água na boca Mas só que o teu charme não me toca O nosso amor já chegou ao fim, oh sim Não, 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 não O chão tem que continuar, é uma bola tem que jogar Depois da mistura tem que clarear Você tem que parar, parar pra pensar Você só gosta de emoção, todo mundo cabe no seu coração Mas só que meu amor não é pequeno, não Eu tenho que parar, parar de chamar Você é fera, é uma pantera, é zoeira Mas o teu olhar, que tem de sei lá Não tem nenhum poder sobre mim, oh não Não, 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 você é louca Tá todo mundo com água na boca Mas só que o teu charme não me toca O nosso amor já chegou ao fim, oh sim Não, 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 não Não, não, não Você é fera, é uma pantera, é zoeira Mas o teu olhar, que tem de sei lá Não tem nenhum poder sobre mim, oh não Não, 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 você é louca Tá todo mundo com água na boca Mas só que o teu charme não me toca O nosso amor já chegou ao fim, oh não Não, não, não Você é fera, é uma pantera, é zoeira Mas o teu olhar, que tem de sei lá Não tem nenhum poder sobre mim, oh não Não, não, não Você é fera, é uma pantera, é zoeira Mas o teu olhar, que tem de sei lá Não tem nenhum poder sobre mim, oh não Não, 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 você é louca Ô legal, eu anunciei como reis do show, reis de vendagem E que enchem cada vez mais o baú do Gugu Aí eu digo Aí eu digo